Vamos falar hoje sobre uma substância branquinha igual esse belo exemplar canino que é o Floquinhos, que é o franol, a substância que a gente vai conversar sobre hoje, e é uma substância que o pessoal utiliza para queimar gordura corporal porque tem efedrina. Existe também uma outra substância que tem efedrina, um outro medicamento que chama Marax, então vamos falar sobre o franol e sobre o Marax no processo de perda de gordura corporal. Então já clica no gostei, se inscreve no canal, porque o franol e o Marax eles têm uma similaridade muito grande, só que o Marax ele tem um sedativo, isso por quê? Porque a efedrina ela deixa o cara agitado, por quê? Ela é um alcaloide simpático-mimético, ou seja, ela imita o sistema nervoso simpático que de simpático não tem nada, porque ele te coloca no estado de luta ou fuga, e aí as pessoas que utilizavam o franol ficavam muito agitadas, coração disparado, que são todos os efeitos colaterais de uma dose de estimulante, aí colocou-se um sedativo junto, então o Marax normalmente os atletas não gostam de utilizar porque tem efeito sedativo, o que perde o sentido, porque aí você coloca uma droga que aumenta a queima de gordura, só que você fica indisposto para treinar e você já está com o carboidrato baixo, ou seja, sabe? Então normalmente o Marax, apesar de ter uma quantidade maior de efedrina, 25 miligramas contra 15 do franol, o pessoal não usa Marax. De qualquer forma as duas medicações foram feitas para quem tem bronquite, ou seja, não foi feito para perder gordura corporal, mas no vídeo de hoje nós vamos discutir para perder gordura corporal. Hoje eu já tenho que começar fazendo um puxão de orelha, por quê? Porque eu recebo de alunos meus da consultoria muito assim, olha Leandro, eu quero tomar um franol para emagrecer. Galera, primeiro de tudo, o franol não é para emagrecer mais rápido, é para te levar mais longe, então o atleta não toma porque está com pressa, ele toma porque ele precisa chegar em 3% de gordura, ou seja, para você reduzir de 30% para 20%, de 20% para 10% é dieta, treino e cafeína, e está tudo certo. Agora, quando um atleta quer reduzir de 8% para 4% de gordura e ele está com grande dificuldade, porque às vezes a genética dele é de mais gordinho, como por exemplo a minha, então o atleta costuma fazer essa utilização, nem sempre tá? Estou dizendo que é um ou outro, o franol caiu bem em desuso e o pessoal prefere outras drogas que eu já fiz aqui o perfil delas no canal, por exemplo clenbuterol, aerolim, só procurar Leandro Twin mais tema. Bom, vamos falar então, nos focar aqui sobre a efedrina. A efedrina ela te coloca no estado de luta ou fuga, e nesse estado de luta ou fuga você tem algumas coisas interessantes, tem algumas que não são relevantes para aqui, para análise, eu não vou ficar falando, por exemplo, dilatou a pupila, tá, isso não vai servir aqui para a gente, mas ela aumenta a taxa metabólica basal, termogênese, termocalor, gênico, geração, geração de calor a partir de calorias, ela aumenta a tua disposição e diminui o seu apetite de uma forma bem forte, e com isso você tem uma sustentabilidade na dieta maior. Então você percebe que você não precisa usar quando você está, sabe, para cair de vinte para dez por cento, porque você não vai passar fome, você não vai ter uma indisposição muito grande que você vai ter carboidrato na dieta, ah Leandro, mas não é bem assim que eu vou fazer dieta, então é porque você está fazendo de uma maneira que não está sendo a correta, não é uma propaganda, mas dá uma olhada no meu curso de dieta, porque para reduzir de trinta por cento para quinze você não passa fome, você não fica indisposto, nada grave, severo, então você tem que ter boas estratégias de dieta e de treino. Então você começa a perceber que não faz sentido a utilização dessa droga, tá, mas e a termogênese? Galera, você tem que entender o seguinte, ele tem um efeito termogênico? Tem, só que o que acontece? Principalmente pessoas que estão naturais, sem uso de nenhum hormônio, vai fazer a utilização disso? Vai perder massa muscular, porque vai abrir um déficit calórico muito grande. Ah Leandro, mas então eu como mais comida, que tal manter a comida e não usar a droga? É muito mais inteligente, por que? Porque o uso do franol ele gera um efeito rebote depois, quando você para você sentir uma crise de abstinência, porque você jogou muita dose de simpático comimético e depois você tira, aí você fica letárgico, fica depressivo, isso no pós-uso, e aí você tende a engordar tudo de novo, até porque aumenta a ansiedade depois, por alguns dias, e aí você depois, você pensa que você tira uma coisa que aumentava o seu metabolismo, aí você tira essa coisa que diminuía a sua fome e melhorava o seu rendimento nos treinos, então você rende menos no treino, tem mais fome, o seu metabolismo cai e você sofre algumas coisas emocionais, então por exemplo você fica ansioso, ou seja, é o combo perfeito para você recuperar tudo. Ah Leandro, mas o atleta também não sofre disso? Sofre, só que ele tem um mindset um pouco melhor do que o seu, e eu também, lógico, e ele consegue sustentar isso melhor, e tudo bem se ele tiver o rebote também, porque o que importa é o dia do palco, você entendeu? Olha que diferença, ele quer estar bem aqui, depois a gente chega, quando chega lá a gente vê o que dá para fazer, até lá eu vou me focar na competição, então você percebe que não é o nosso estilo de vida, se você não é atleta você fala não, eu quero estar bem o ano inteiro, não quero efeito sanfona, isso não faz sentido nenhum, mas fora esses efeitos colaterais, eu tenho efeitos colaterais durante o uso também? Tem, então você pode aumentar a pressão arterial, a ansiedade, o nervosismo, a frequência cardíaca, a zia e claro, gerar dependência da droga, quando falam dependência é dependência mesmo, de você tirar e ter crise de abstinência, lógico, não é igual uma cocaína, o cara fica semanas, mas no caso da efedrina você pode ficar aí umas duas semanas bem ruim depois que você tira, por isso que ela foi proibida, ela foi banida, portanto não é uma droga que vale a pena utilizar para o emagrecimento, e quem vai usar certamente é um atleta de altíssima performance e que vai utilizar a menor dose possível, porque ele quer de novo chegar lá, mas não com pressa, ele só quer ir mais longe. Leandro, e aquela combinação da efedrina com a cafeína, então eu vou deixar um vídeo aqui agora falando especificamente também dessa combinação, dá uma conferidinha aqui.